É o DJ Aliata, você tá no beat, porra, porra, porra DJ Golune Na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da trama É limpi no popozão, do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter bataria Tá com dona de maconha Sarrão do mundo dos cria É o DJ Aliata, você tá no beat, porra, porra DJ Golune Pois, 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 pois na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limpir no popozão Do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter bataria Tá com dona de maconha Sarra o dono dos cria Sarra o dono dos cria